Esse é o esqueleto que tá acabando. Tá. Mãe, abre aí. Segura aqui então, segura assim. Segura assim, tá? Ó. O que que vem nele? Esse é pra não tomar chiclete. Não é pra engolir. Não é pra engolir? Uhum. Isso aí é tatuagem, não é assim que faz? Tem que molhar antes de tirar o plástico. Não tira o plástico, não. Não, mãe. Tem que molhar pra pôr na pele, pra pôr na coisa, no caderno. Depois você põe no caderno. É, deixa aí. Eu fecho os olhos pra orar pelo porquê e vai pregar. E quando eu abro... Por quê? Cadê o chiclete? Tá aqui. Deixa eu ver. Aí. É diversificação de... Ah, tá bom. Quinta, quinta você e muito você. Quinta você e comigo e você. Muito bem, legal. Deixa eu tirar os filhos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Dois livros. É ótimo. Dois não vários, porque uma hora ele vai se dançar no outro, aí ele vai falar com você também. Ó, meu Deus. É só na seleção. Você, você. Vai ter que ter o óculos. Conseguiu abrir o chiclete? Mãe, abre esse chiclete aí. Tá, eu tô quase abrindo. Hum, que gostoso, né? É. Cuidado, não engole, não, tá? Tá. Pera aí. É mamãe, é irmão. Ah, é de brincadeira? Pronto. Vai engolir em cima. Vai engolir? Não pode engolir chiclete, não. Não pode engolir. Cadê a figurinha? Deixa eu ver a figurinha. Sai isso aqui. Mostra pra mãe. Tira do papel pra mostrar. Tira do papel pra mostrar a figurinha. Põe o chiclete na boca, põe. Não consegue abrir? Quem é esse? Deixa eu mostrar. É um menino. É um menino? É. Não tem nada. Isso aí é uma meninona. Uma moça. Não é uma moça. Ele tem um cabelão? Não. É um menino, né? É. Então tá bom. Dá tchau. 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 Até que você não vê. Deixa a joinha. É que ele faz. Ó. Vou se botar. Compra esses sacos pra vender. E não, não pega. É pra comer. É doce. É doce, viu? Dá tchau, dá tchau. E esse? É pra deliciar hoje. É deliciar hoje. Tchau, tchau. Canta uma música pra eles. Canta. Canta. Era um amizinho torto. Não. Pula, pula, pula. Não. Qual que você tem? Pronto? Aham. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Mua. Tchau. E aí E aí E aí